Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Mais uma vez, Tu és soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, quando te portas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me e amarra-me aqui, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, quando te portas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me e amarra-me aqui, Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo.